Aleluia, Aleluia. Aplausos. 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 Sim, venha, já vem 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 A CIDADE NO BRASIL Turei, 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 Turei. 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 Turei, 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 Turei. Turei, 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 Turei. Turei, 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 Turei. Turei, 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 Turei. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que você me deu? Cirão! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou um, eu sou um, eu sou um 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 Eu sou um Eu sou um Eu sou um, eu sou um Eu sou um, eu sou um Eu sou um, eu sou um 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 Oh, let me in. 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 Oh. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, Iberatona, Yeshua! A pínut a píu bí 이ďa, mií, quý a mí valí na, mié, que úreza E, Nureça, E, Nureça Fim da si unhina, sim e a bimbalina Fim da si unhina, sim e a bimbalina E, Nureça, E, Nureça E, Nureça, E, Nureça Amém. Viver a foda, oh, viver a foda, oh, viver a foda, Jesus. Viver a foda, oh, 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 viver a foda, oh Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe.